Vamos ver se a gente acerta uns peixes bons aí, pô, da outra vez cara, deu muito bom essas bolinhas aqui ó, joguei cara, rapaz, mas juntou peixe hein, morobá, cará, juntou bastante, vamos ver o resultado aí, vou jogar um aqui ó, vou jogar aqui, depois vamos pescar aqui, beleza galera, olha que escante maneiro pra pescar, ó, tem aquele ali ó, tem esse aqui, vamos jogar aqui ó, depois eu abro um pontinho, pra gente pescar, beleza, ó, ela afunda cara, vai ficar ali, vou jogar mais o pão na massinha, porque ali o pão ficou, ó, tá descendo, daqui a pouco os peixes encostam aí cara, vamos esperar mais um pouquinho aí agora, uns 10 minutinhos entendeu, acho que dá tempo os peixes chegar, sei lá, essa massinha é muito incrível, ela tem uma ação muito rápida, entendeu, Bom, da última pescaria minha foi incrível, vamos fazer um teste de novo agora, agora eu acrescentei pão, pão de doce, e vamos esperar um pouquinho, vamos preparar meus equipamentos ali, acho que eu vou comer alguma coisa, tô com fome também, e vamos ver o resultado, beleza, vai acompanhar aí gente Fundou aqui ó, peguei, peguei, piranha cara Olha só que perigo, tem que tomar cuidado hein, não sei, rasga o dedo do cara Rapaz, rapaz, piranha é bonita, velho Bonita piranha, olha, pequenininha, mas olha só a cor, vermelhaca com preto, velho Olha, caramba Vixe Galera, olha o tamanho desse morobá Achei que era outra piranha, quando fui ver ó, que cepa Rapaz Rapaz, a bateria descarregou, não deu pra... Fui trocar, fui trocar de bateria aqui, olha Olha o morobazão aí que eu peguei ó, que incrível, vou soltar o bichão Vai garoto Rapaz, o bicho tem uma velocidade, eu acho incrível a velocidade que eles tem quando bate na água Eles tome em questão de segundos Depois que eu joguei essa massinha aí ó Rapidinho cara, eu jogo e espero um pouquinho, o peixe já afunda A boia Ó, afundou hein Peguei Escapou ali não garoto Nossa, caraca velho Que molecão Esse é grande, esse é o maior que eu já peguei hoje galera Esse é o maior que eu já peguei hoje Esse é um quilo ou mais Menino Rapaz, se esse aqui não tiver um quilo cara, eu não sei não Se esse aqui não tiver um quilo, eu não sei não velho Olha o tamanho desse peixe Quase que eu perco ele ainda, é um pouco Ó, tô agarrando ele com a mão, não dá pra fechar ainda Vai garoto Olha Show Peguei Aqui ainda Vou puxar devagarzinho Vou trazer devagarzinho pra não perder esse peixe Ó Essas moitas aqui ó Nossa Olha o que que eu peguei Devagarzinho pra não perder uma piranha Rapaz Eu tô de bobeira com essas piranhas Olha a cor dessas piranhas galera Preta e o vermelho dela é incrível Belíssima essas piranhas, olha Eu achei muito incrível Eu achei ela diferente, não tem? Piranha de brejo, cara É mais bonita que a piranha de lagoa Olha só Pretona Olha o detalhe vermelho Que incrível Eu achei legal, entendeu? Eu achei muito legal, olha Perigosa, menino Perigosa Vai acompanhando aí galera Vai acompanhando aí Vê o que que a gente pega mais aí O negócio aqui tá bom Ó Rascou Olha Grande Grande Nossa Quebrou a vara, cara Tá doido Quebrou a vara Tá doido Rapaz Galera Olha o tamanho desse bicho Olha o tamanho desse treço Rapaz Dá mais de quilo Olha Que monstro Rapaz Quebrou a varinha, cara Quebrou a varinha Você tá doido Rapaz O garbalhinho Aguentou esse bicho, não? É muito grande, cara Olha que monstro, gente O bicho é grande mesmo Olha O bicho é robusto mesmo, hein Tamanho desse troço E pesado O bicho é gordo, cara Olha a boca desse bicho Olha o tamanho desse cara Vou soltar ele Calma, garoto Calma, garoto Show de pescaria Só que Ah, pai, filho e mãe, hein Filho de uma mãe Quebrou a varinha Aqui Arrastando Peguei, hein Peguei Olha Arrum, menina Que isso Vamos dar uma olhadinha Calma, garoto Calma Calma Ai, tá arrastando aqui Peguei outro Era uma traína Perdi Nada Caraca, velho Não tá dando tempo, não Tá dando tempo Tem que tirar o peixe Tá dando tempo Tem que tirar o peixe O peixe já tá arrastando Deixa eu tirar isso aqui Ó, tá beliscando lá, galera Já tá beliscando Pegou Deve ter pegado já Rapaz Tem peixe demais nesse lugar, cara Aí, galera Morobazinho Quase que eu consegui Arrastar o Beliscando, ó Esse vai vir, tá Olha Olha Peguei Olha só Galera A câmera desligou Não deu pra poder Filmar Olha o tamanho do Morobá Que eu peguei outro Outro bitelo, cara Rapaz, tem muito peixe grande Nesse lugar Olha que monstro Muito bonito esse Morobá, hein Soltar o bichão aqui logo Rapaz, tô sem bateria Minha bateria descarregou No momento que eu peguei o bichão Ei, caramba Vocês perderam uma cena incrível Vai, garoto Tá com um pedaço de mato agarrado Olha Perfeito o Morobá, gente Muito bonito, olha Morobazão retado Show de Morobá Incrível Tô me divertindo muito, cara Muito, muito, muito É bom demais É uma briga Danada nesses peixes Beleza, gente Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Rapaz Foi incrível, cara Peguei uns Morobá Tava pescando lá, ó Onde eu soltei aquele A minha servazinha Rapaz Começou a ficar fraco lá, cara Eu porquêi pra cá Porquêi pra cá Tá um negócio aqui ficou bom Nessa valinha aqui, ó Pensa numa valinha Rapaz, essa valinha tem peixe demais, cara Essa vala tem muito peixe Aqui, ó Pra onde ela vai, ó Pra cá também E ela é represada, ela Eu não sei como os peixes conseguem sobreviver aqui É incrível, ó Tem no meio do pasto aí Tem até peixe no meio do pasto também É incrível Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal Compartilhe aí pra galera aí Essa nova serva aí que eu fiz aí, beleza? Ó Misturei pão com farinha e arroz Joguei, espera um pouquinho É porque eu não deixei esperar muito tempo lá Mas Se fizer e deixar pra fazer bastante Deixar pra um dia e pro outro Cara Vai ser bom Quando vocês fizerem isso E der certo Deixa aí na descrição do vídeo aí Deixa aí nos comentários aí pra mim Se deu certo pra vocês Beleza? Galera Compartilha aí pra galera aí Essa pescaria aí Pra eles Verem como é que faz uma servazinha legal Beleza? Espero que você tenha gostado Fui Até o próximo vídeo aí, gente